No Tag Games de volta Então, gurizada, vamos lá pra partida primeira da fase de oitavas de final da UEFA Champions League Deixa aqui o Mikel mesmo, vamos lá com o time assim mesmo, gurizada Wolfsburg e Chelsea, agora não dá pra brincar, agora é jogo valendo tudo, cara Porque se a gente perder, a próxima partida já pode ficar mais difícil, dependendo do placar que a gente perca aqui, né Então vamos tentar fazer um resultado bom aqui, só que a gente tá jogando fora de casa Chegou o Costa Pega essa bola, pega essa bola, velho Pedindo, não? Não, meu filho Terry, boa Diego Costa, lá pro Falcão Bate, Falcão Diego Costa, nossa, velho Hazard As pelicueta Ramirez, olha o Ramirez Que audácia Nossa, Ramirez Quase, quase Hazard vai cruzar, vai tocar lá pra dentro da área Lança lá pro Diego Costa Diego Costa, Hazard, Falcão Nossa, nem sabia quem tava ali, Falcão, velho Terry O Falcão Saiu pro Dante a bola Ah, deu, quase acertei a caneta, velho E o Alvin Miquel Ramirez 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 Não sabe pra onde vai o Ramirez Milha Diego Costa Diego Costa Diego Costa Pega Diego Costa Vai terminar o primeiro tempo 0x0, será? Primeiro tempo 0x0, gurizada Sem nada interessante nesse primeiro tempo Aí vamos pro segundo Pelo menos um gol, cara Porque aí ir com 0x0 é meio perigoso Vamos ver no segundo tempo Mano, o Falcão tá viajando, mano Falcão Falcão Bateu Pra fora, Falcão Ah, velho Seu rei do drible Não, velho Não Cario Boa, Cario Bica da essa bola Lá pro Hazard Não deu No William Nossa, no porongo dele Ramirez Bate Gol É do Chelsea Ramirez Pensei que não ia dar, Grisal Olha aquele bate e rebate ali com a zaga O William chocou Deu no porongo do cara Depois o Ramirez pegou Saiu no meio dos dois zagueiros E fogueteou lá pro fundo no gol Chelsea 1, Wolfsburg 0 Abriu a ponteira 1x0 Parece que os caras ficaram no vestiário Boa, Courtois Boa Terry saindo no drible maroto Olha o Terry Terry falou assim, ó Eles vão deixar eu ir Eu vou ir E o Terry tá indo E o Terry tá indo, cara E o Terry falou assim Eles vão deixar eu ir Eu vou Tá bom, Terry Valeu Conseguiu um escanteio pra gente Lá pro Diego Costa Nossa, cara Quase, velho Pega essa bola, mano Caralho, maluco Pega o William Jogaram a bola ali Na direção da cozinha do adversário Tá marcado Fora do jogo Termina o primeiro jogo Chassi 1 Wolfsburg 0 Ótimo resultado aí pra gente Que ganhamos Fora de casa, gurizada Vamos ver aí como foram os jogos Dos outros times Real Madrid 1x0 Galatasaray perdeu pro Zelt 1x0 Manchester City tomou 2x0 Paris Saint-Germain Ó o Paris Saint-Germain Acho que vai dar a gente Roma tocou 4 no Sevilla Bayern de Munique 4x2 no PSV Porto tomou 4x2 no Arsenal E Barcelona 4x3 Opa, 3x0 no Lyon Então vamos lá pra segunda partida Gurizada Que agora vai pegar fogo Vamos então lá pra segunda partida Vamos arrumar aqui Vou tirar o zoom e botar o Ivalovic Gosto de Ivalovic Ó o Hazard podre, velho Vou botar o Pedro aqui, cara Só de Zoas, tá ligado? Vou dar uma chance pro cara E vamos pro jogo, então Vamos pro jogo, então, gurizada Segunda partida entre Chelsea e Wolfsburg É pra decidir quem vai continuar nessas Mata-mata da Champions League Começa o jogo Falcão sempre ferrando com a marca, né, velho? Olha o Pedro Pedro, na habilidade, Pedro Na habilidade, Pedro Na habilidade Olha o Pedro Olha o Pedro, meu Deus William Pro Diego Costa Meu Deus, amorou Meu Deus do céu Nossa, velho O cara quase fez contra, mano William Torra cruzado essa bola Pro Diego Costa Fraquinho, fraquinho Olha ali, as picoeta Bate daí Pro Falcão Gol Falcão Garcia Sobrou a bola ali Deu pra gente bater E sobrar No Pobre do Falcão Ali Sem saber o que fazer Só chutou e fez Chelsea 1 a 0 Começando bem essa partida Aí, brincada Pegou o Costa Pedro Olha lá pro Falcão Falcão tá inspirado hoje Goooool Laço de Falcão Mais um gol dele O cara tá inspirado O cara tá pronto pra fazer o hot trick, cara Já falta mais um gol aí Pra fazer o hot trick Vamos lá, Falcão Vamos lá, Falcão Toca a bola Toca a bola Boa, Pedro Boa, Pedro Impedido Eu tinha visto E passei mesmo assim, cara Vamos lá, então, gurizada Continuando aqui Meu Deus, cara Boa, boa Não, 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 não Terry neles Aspiricueta Calma, meu amigo Calma Não precisa disso tudo, não Vocês devem ter perdido Minha câmera agora, gurizada Minha facecam Porque Parou de gravar aí, gurizada Parou de gravar Minha facecam Minha câmera Minha câmera parou de 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 gravar Botei pra carregar agora, então Desculpem aí Mas vocês estão assistindo agora Sem a facecam Lançou É pro Diego Costa, cara Ah, essa é dele Essa é dele Ele vai Ele não vai perdoar Ele não vai perdoar Ele perdoou, cara Ele perdoou Vocês não tem ideia Mas ele perdoou Pega, Falcão Pega, Diego Costa Bate, Diego Nossa 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 senhora Subiu muito Subiu muito essa bola Essa bola Boa, boa Pro Ramires Pro Ramires Ramires Vai, vai, vai Lá pro Diego Costa Saudades do Drogba Termina o primeiro tempo 2x0 Praticamente classificados, cara A gente tem que tomar 3 gols deles Pra gente perder Então, tamo de boas Arrebetei o cara lá Tá nem aí Boa, Ramires Boa, Ramires Boa tirada, Ramires Boa, Ramires Pro Diego Costa Tá lá Chuta, caralho Nossa, mano Não, velho Não perdeu essa bola, velho Nossa, velho Confusão Caramba, mano Vamos, vamos, vamos Valovic Boa Que bolão Pedro É o último lance E o Pedro tá ganhando ali a bola Olha o Pedro Pedro, boa, Pedro Boa, Pedro Vai entrando, Pedro Vai entrando, Pedro Vai entrando, Pedro Vai bater, Pedro Gol Laço Pedro Pro Chelsea Pedro levou a bola Conseguiu cadenciar ali Levou ela Deu um pequeno triplo Corte do Ronaldo Do shopping Pro lado E tocou colocado No fundo do gol Chelsea É o Chelsea É o Chelsea Passa já Já agora É, vai ser difícil Mas vamos lá Vamos lá Vai ser o próximo vídeo Vídeo aqui no canal Tchau Tchau